Então é ali todo dia, tá trabalhando de alguma forma, né, todo dia dando um passo a mais, né, porque o caminho é longo, mas a gente tá aí pra sempre tentar, né, e tentar por novos caminhos. Por exemplo, eu tô vivendo isso agora, né, porque sempre foquei na música como artista e não parava pra compor pra outros artistas, por exemplo, né. E agora me descobri também como compositora, né, e tá sendo um caminho fantástico, igual a gente falou, através da composição eu consegui esse feat com essa cantora de Moçambique, coisa que foi a composição que me trouxe, né. Tô vivendo o sonho de outras formas também, né, tô me realizando vendo outros artistas aí que eu também sou fã, gravando músicas minhas, Mário Fernandes, que vem se destacando aí também no Forró, no Piseiro. gravou música nossa, música de vez em sempre, bateu aí já um milhão nas plataformas, então é uma conquista muito grande também, eu me realizo como compositora.